Vou passar para vocês como é que faz a manutenção de um APCH Às vezes tem um APCH lá e não está mais gerando energia Por que não está gerando energia, a energia é pouca O que é que você tem que fazer? Você tem que ir a enviar o porquê Porque a água vem lá da altura Vem com uma pressão doida Aí você vê que não está dando pressão Aí você tira isso aqui Isso aqui vai aqui Você tira aqui essas pedras Eu vou tirar lá dentro Então ela não dá rotação suficiente Tirei daqui dentro Aqui dentro tem um buraco Um buraquinho Que pega a rodaperte E faz funcionar a rodaperte Então eu acabei de tirar agora Acabei de tirar aqui ela Acabei de funcionar Ela é toda automatizada Como vocês podem ver Esse é o motor Aqui ó Ali é a água que vem Que é a água que vem para trocar a APCH Que está entupida Como vocês podem ver Está vindo água suficiente Como vocês estão vendo aí Agora eu vou Olha ó Está vendo aqui Essa água aqui É toda Está vendo É um motor de portão Que eu pintei aqui Coloquei aqui Para abrir lá de casa Olha ó Fechou de novo Olha Fecha de novo Sim fechei de novo E aí E aí E aí E aí T這一